Colégio Isaac Newton oferece agora dicas para o Enem. Olá, sou o professor Donizete, de literatura. Estou aqui para lhe dar mais uma dica para você que vai realizar as provas do Enem 2014. Nós sabemos que o Enem geralmente expõe você, aluno, a muitos tipos de textos, especialmente as charges, os cartoons, as tirinhas. E hoje eu quero chamar a sua atenção em especial para um cartunista brasileiro, Enfio. Enfio teve uma produção artística muito interessante no Brasil, voltada sobretudo para um discurso que brigava, que gritava contra a ditadura. Foi um artista brasileiro que lutou, que utilizou a sua arte para a conquista da liberdade do povo brasileiro. Enfio lutava contra a ditadura e cobrava, inclusive, a participação de outras personalidades nesse sentido. É de Enfio muitas históricas tirinhas e cartoons também, onde ele aborda assuntos ligados à vida nacional brasileira, à vida pública. É dele os cartoons onde nós temos apelos às eleições diretas, nós temos apelos à ideia de anistia, nós temos reflexões políticas muito fortes a respeito do país. Enfio marca toda uma geração, ali também participando do Cinema Novo, é um cartunista de grande peso e eu tenho quase certeza que esse ano, de alguma forma, ele aparecerá nas provas do Enem. Portanto, muito cuidado, muita atenção ao perceber essas imagens que você está vendo aí, porque elas estão diretamente ligadas ao Enfio e elas fazem parte da vida nacional do país. Enfio é um artista, é um cartunista, jornalista, militante pela causa da liberdade brasileira dentro aí de um contexto de ditadura. Por isso, fique atento, faça o melhor que você puder, faça uma boa prova, fica para você a dica, Enfio, cartunista, ditadura e para você que vai fazer a prova, boa prova, sucesso, força sempre, até a próxima!